Fala gente, tudo bem com vocês? John Perfumes aqui no canal. Bom, hoje vamos estar fazendo a resenha aqui do perfume David Beckham Instinct. Já ouviu falar desse perfume? Não? Bom, vamos estar fazendo a resenha completa dele hoje e hoje vamos estar falando se realmente vale a pena você estar adquirindo ele sim ou não. Simbora com o vídeo! Então vamos lá pessoal, vamos estar aqui espirrando o perfume. Vamos estar vendo as notas do perfume aqui. É um perfume que vem com uma abertura bem cítrica, é um perfume cítrico, ele vem com muito limão, você sente aqui também pegamota, sente uma pimenta malagueta, né? Vem com ambar, vetiver, então assim, eu sinto muito em evidência quando você espirra assim na primeira explosão do perfume, quando ele já sai aqui do recipiente, no frasco, um banho, um banho de verde limão, tá? Então assim, se você gosta de limão, eu acho que você acabou de encontrar, galera. É um perfume que realmente tem um, sabe, parece que você foi na feira, passou na ritanda do limão. É um perfume que, cara, cheira limão pra caramba, inclusive eu acho até enjoativo essa parte aí do limão dele, tá? Eu já tive duas experiências com esse perfume, tá? Uma positiva ou uma negativa? Vou estar explicando pra vocês. A primeira positiva é o seguinte, eu comprei ele na primeira vez na versão importada, tá? Essa versão que eu tenho aqui é a versão brasileira da Avon, tá? É uma versão que eu não recomendo. Então, já faltaria uma dica pra vocês. Quer estar comprando um perfume David Becker pra experimentar? Então compra essa versão. Você vai ter aí uma noção mais ou menos da qualidade do perfume. É um cheiro que agrada, tá? Não vou falar pra vocês que não agrada. É um perfume que lhe agrada, mas acaba sendo enjoativo porque ele tem muito limão. Então, assim, no primeiro ou segundo dia que você utilizar ele, você vai gostar do perfume. Mas só que depois você vai acabar enjoando com ele. Agora, também nessa versão brasileira, a fixação do perfume e a projeção fica muito a desejar. A projeção do perfume não passa de uma hora, né? E a fixação não passa de duas horas e meia, três horas, tá? Pô, John, mas por que você tá trazendo essa resenha? Justamente porque eu tive uma primeira impressão positiva do perfume, que foi a versão importada. Essa versão importada eu recomendo pra vocês. É um perfume maravilhoso. É um perfume que tem uma fixação muito boa, uma projeção legal. Só que a versão da Avon, eu acho que ficou desejada. Não sei por que essa marca, esse perfume, deixou fazer essa versão brasileira. Talvez pra baratear, enfim, conquistar nome no mercado. Talvez eu acredite que foi por isso que acabou deixando, vindo na versão Avon. A versão Avon você vai encontrar em torno de R$50,00 até R$85,00 aproximadamente. No máximo R$90,00. Se você procurar na internet, você acaba encontrando perfumes com valores de R$90,00, R$100,00. Inclusive perfumes importados com uma qualidade um pouco melhor ou até melhor que esse perfume. Uma projeção também muito superior a este, tá? Então é isso, pessoal. É assim, eu acabo não recomendando tanto o perfume, porque fica muito desejado na fixação e projeção. Se ele tivesse pelo menos uma projeção de até duas horas, uma hora e meia, duas horas. E também na questão da fixação por mais de umas cinco, seis horas no corpo. Eu recomendei você estar comprando essa versão da Avon. Mas a versão da Avon é muito fraca. Então passa de uma hora a projeção no seu corpo. Você vai ter que estar replicando esse perfume no dia, pra você estar sentindo, né? A nota de verde, né? Essa explosão verde de irmão. Ela é gostosa, mas acaba enjoando, como eu tô falando pra vocês. Depois de dois, três dias eu estou usando ele direto. Eu usei esse perfume durante uma semana inteirinha, quando eu recebi ele aqui em casa. Então assim, Avon ficou a desejar aí na versão brasileira, tá? Eu acho o recipiente bonito, né? Ele vem com esse detalhe aqui no fundo, aqui, tá vendo? Parece um diamante, alguma coisa assim. A tampa dele você consegue segurar por ela. Mas eu não recomendo você estar segurando sempre pela parte de cima, né? Porque ele tem um imã aqui que segura, tá vendo? Então você consegue segurar aqui. Mas se você fazer forte, ele solta, tá? Eu acho até bonito o frasco dele, bacaninha. Mas questão de fixação e projeção, ficou a desejar aí o perfume David Beckham Instinct. É um banho de limão, tá? Se você gosta de perfumes com notas como limão, você iria gostar. O custo benefício dele é excelente, né? Não passa aí de valor de R$80,00 o outro bom pra vocês. Mas se você for fixação e projeção, ficou a desejar mais uma vez. Aqui tá a caixa do perfume, perfeito? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da resenha aí. Bom, é sempre legal estar vendo uma resenha do perfume pela internet. Pra você ver se realmente vale a pena você até investir, né? Eu acho que nessa versão da Avon, não compra não. Beleza? Galera, deixa o like no vídeo, deixa os comentários aí, sua dúvida, alguma sugestão também, perfeito? Ative os sininhos para estar sendo lembrado quando vir algum vídeo novo. E se vemos no próximo vídeo aí aqui no canal. Vou deixar as redes sociais aqui em cima, né? Vai lá, que sempre posto vídeos lá também, algumas recomendações sobre perfumes, perfeito? Até mais, pessoal. Até a próxima.